Voltamos aqui com essa transmissão ao vivo do Jornal da Cidade, desse atropelamento aqui na BR-277, quilômetro 109. Esse atropelamento que foi registrado aqui dentro da Cacarela. Nós estamos aqui vendo o pessoal da PRF, que está no local juntamente com o Instituto Médico Legal de Curitiba. E a gente pode acompanhar daqui, logo após, o pessoal do Instituto Criminalístico, a menos de 100 metros do local do atropelamento, a Passarela, aqui da região do Cercadinho, da Vila São Luís, aqui em Campo Largo. A gente pode ver logo atrás o pessoal do Instituto Criminalístico, que também está no local. Isso está tranquilo nesse momento, sentido Curitiba. Pista está tranquila, aqui em sentido Curitiba. E a gente acompanha aqui este grave acidente aqui na BR-277, quilômetro 109. O veículo atropelador invadiu-se do local. A gente da PRF está no local juntamente com o Instituto Médico Legal para o Recolhimento do Corpo. A equipe da CCR Rodonorte chegou rapidamente ao local, mas a vítima aí já estava em óbito, né? Já estava em óbito, uma cena bem forte ali à frente. A gente pode acompanhar aqui os trabalhos das equipes da CCR Rodonorte, do Instituto de Criminalística e também da PRF, né? As equipes da Rodonorte chegaram rapidamente, o pessoal da Rodonorte chegou rapidamente ao local e aconteceu esse grave acidente. Acompanhamos aqui o pessoal da PRF, o IML está no local. Agora, quando começar a perícia, a gente não vai mostrar, né? Devido aí à exposição do corpo aí, bem grave aí desse atropelamento, vítima fatal na hora. Inicialmente aí passada como Roberto Luiz, de 30 anos, a vítima fatal desse atropelamento. Ali está também uma garrafa de água logo à frente, um óculos, né? E o corpo da vítima desse grave atropelamento, né? Aqui então, a 100 metros aí da passarela, simplesmente aconteceu esse registro desse acidente. E aqui nós acompanhamos o Jornal das Cidades, trabalhos aqui, do Instituto Médico Legal de Curitiba e também da PRF, Instituto de Criminalística e também as equipes aqui da CCR Rodonorte. Chegaram ao local e infelizmente a vítima de sexo masculino, aproximadamente 30 anos, já estava em óbito. Esse acidente aconteceu aqui na BR-277, com um quilômetro 109, mais 500. E, segundo o pessoal aí da concessionária, a menos aí de 100 metros da passarela. E, por isso, está a 100 metros da passarela aqui, que cruza entre o bairro São Luiz e o bairro Cercadinho. Então, a gente pode ver mais ao fundo, né? Vemos mais ao fundo a passarela, a 100 metros aqui do local desse atropelamento na BR-277. Bem próximo também, aqui nós podemos ver a frente ao local aí do radar, né? O radar da BR-277. A vítima, inicialmente aí, identificada como Roberto Luiz. Roberto Luiz, de 30 anos de idade. Então, agora, está sendo feito aí os trabalhos aí do pessoal do Instituto de Criminalística, da PRF e também do IML, aqui da capital, que é o trabalho do recolhimento do corpo. E também os trabalhos de verificação aí, junto a esse grave atropelamento aqui na BR-277. Tem tudo Curitiba, né? Pista da Tranquila aí na rodovia, no sentido capital. E agora começa aí os trabalhos do pessoal do Instituto de Criminalística, IML e também da BRF. Então, eu esquecendo, a pessoa da Rua do Norte foi acionada para esse atropelamento grave aí, chegando ao local, já constatado o óbito da vítima aí, identificada como Roberto Luiz, de 30 anos de idade. Logo à frente, ele tem uma garrafa de água e também o óculos da vítima, né? E as equipes aí da CCR no local aí, também da PRF, do Instituto Médico Legal e do Instituto de Criminalística. A qualquer momento, retornamos aqui no Jornal da Cidade com mais informações aqui da cidade de Campo Lar.